A Escolástica é uma das vertentes da filosofia medieval. Confira neste episódio como surgiu e as principais características ao longo de todas as suas fases, além de ver também as divergências entre realistas e nominalistas. A Escolástica aconteceu no período da Idade Média, entre os séculos IX e XIII d.C., e ficou marcada por trazer uma valorização do conhecimento e também de uma junção entre a fé e a razão. Um dos principais nomes deste período foi Tomás de Aquino, só que a filosofia, de modo geral, recebeu forte influência dos árabes. A filosofia escolástica é separada em três fases, cada uma com características próprias, como você vai conferir agora. Neste primeiro momento, ocorria como uma harmonia entre fé e razão. Eles acreditavam, portanto, em uma fé racional, ou então na fé constituída por meio da razão. Entre os pensadores estavam Santo Anselmo e João Donson Scultz. Já a segunda fase foi um período de grandes sistemas filosóficos, misturava ciência, teologia, cristã, lógica e outras bases da filosofia antiga. Entre os pensadores estavam Tomás de Aquino e Alberto Magno. A terceira fase foi a fase da decadência da Escolástica. Isso aconteceu porque a Igreja passou a enxergar de forma mais rígida as relações teológicas e o surgimento do renascentismo. E com isso passou a controlar as produções. Um grande pensador deste momento foi Guilherme de Auchchan. A filosofia escolástica teve também dois tipos de interpretações, os realistas e os nominalistas. Os realistas defendiam que as questões universais existiam com base nos conceitos da metafísica. Portanto, acreditavam em suas ideias devido ao raciocínio e por argumentos. Já os nominalistas tinham um pensamento completamente oposto. Eles não acreditavam na existência por meio de explicações racionais. Com isso, os objetos eram apenas nomeados por convenções humanas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.